Eu dependo de Ti, Senhor Minha vida ponho em Tuas mãos Tua presença em meu viver Ilumina meu coração Faz em mim Tua morada, ó Deus Quero ser sempre Teu E guiado por Tua luz Proclamar Teu poder Deus de vitórias, Deus de promessas Dá-me a graça de estar em Tua paz Longe de Ti, sei que não sou nada A minha vida precisa do Teu amor Eu dependo de Ti, Senhor Minha vida ponho em Tuas mãos Tua presença em meu viver Ilumina meu coração Faz em mim Tua morada, ó Deus Quero ser sempre Teu E guiado por Tua luz Proclamar Teu poder Deus de vitórias, Deus de promessas Dá-me a graça de estar em Tua paz Longe de Ti, Senhor Longe de Ti, sei que não sou nada Longe de Ti, sei que não sou nada A minha vida precisa do Teu amor Deus de vitórias, Deus de promessas Dá-me a graça de estar em Tua paz Longe de Ti, sei que não sou nada A minha vida precisa do Teu amor Do Teu amor A minha vida precisa do Teu amor O Teu amor O Teu amor A minha vida precisa do Teu amor A minha vida precisa do Teu amor